Será que esse vídeo é a confissão de um crime? Será que isso aqui conta como, sei lá, uma atividade não autorizada? Agora eu vou ter que pagar uma multa de 500 dólares? E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Singapura, talvez aí o país mais controverso do mundo, um país que não tá nem aí pra esquerda ou direita, né? Um país que dificilmente a gente consegue encaixar nessas nossas caixinhas da polarização, né? Seja no Brasil, Estados Unidos, Canadá ou Europa, né? No Ocidente, digamos, né? Tem essa coisa de esquerda e direita e polarização e tal. Enquanto que aqui os caras estão mais preocupados com o que é prático, né? Esse aqui é um país que não vai agradar nem a pessoa de esquerda e nem a de direita, e ao mesmo tempo vai agradar os dois. Vai agradar e vai desagradar o cara da esquerda e da direita ao mesmo tempo. É um paradoxo. Por exemplo aqui, a pessoa que é de esquerda, ela pode achar muito bacana que a questão da intervenção estatal na questão da moradia, eles resolveram o problema de moradia aqui, então há muito auxílio nesse quesito de moradia. Mas aqui, casamento homoafetivo, relacionamento homoafetivo já não é tão bem visto assim, em muitos aspectos é um país conservador que talvez não vai agradar a pessoa de esquerda. Drogas, então, mesmo as mais leves, esquece, aqui não dá. E o pessoal conservador pode achar legal isso, né? Ah, legal, economia livre, o governo não interfere muito na economia. E, mais ou menos, mais ou menos, porque assim, há muita intervenção estatal aqui. Se eu estivesse aqui mascando um chiclete, cara, há muitas regras, há muita intervenção, então assim, o governo interfere muito. Então assim, o libertário ou a pessoa de direita, né, há um overlap aí, né, há algumas concordâncias entre os dois lados, eles poderiam achar legal essa parte da economia. Mas a parte da intervenção estatal e das regras, já os libertários também já iam pirar com isso, né? Então assim, é um país que ao mesmo tempo ele desagrada e ao mesmo tempo agrada os dois. Então acho que assim, é um país em que se você colocasse aqui o cara progressista, o conservador, o libertário, eles iam reclamar de algumas coisas, mas ao mesmo tempo eles iam falar, quer saber? Isso aqui funciona, é seguro, é prático, o lugar é rico. E... é isso. Bem, acho que tem mais do que falar ainda, hein? Esse meu primeiro vídeo, como eu disse, já fiz aí, já andei por aqui, já mostrei, não sei se vocês viram aí os últimos vídeos, né, no outro canal também, é... a parte assim, mais de viajante, eu já mostrei em diferentes vídeos, só que ainda tem mais do que falar sobre esse assunto mais controverso, né? Então a gente vai trocar um pouquinho de cenário, eu vou falar também sobre imigração. Tem um pouco mais pra falar sobre política, sobre imigração e sobre as regras também. Assim, será que apesar das regras bizarras ou por causa delas, Singapura deu certo? Vamos falar sobre isso num cenário diferente. Pessoal, um dos primeiros trabalhos online que eu tive foi edição de vídeo. Hoje há uma demanda enorme por essa e outras profissões que você pode desempenhar trabalhando 100% online. Aqui embaixo há um link para uma aula gratuita que nós preparamos sobre as profissões do momento para você trabalhar pela internet. Aproveite, pois esse grupo no WhatsApp vai sair do ar daqui a poucos dias. Link abaixo. Vamos continuar falando sobre segurança e depois falaremos sobre imigração, políticas, regras bizarras e, claro, vou mostrar também aqui algumas cenas inéditas. Afinal, esse é o quarto vídeo sobre Singapura em menos de três meses. Quem não viu os outros vídeos ainda, não se preocupem. Aqui embaixo você vai encontrar um link para uma lista com os outros vídeos sobre Singapura. Singapura é talvez o lugar mais seguro que nós já visitamos, empatado ou perdendo apenas para o Catar, Dubai e alguns lugares no Japão. E olha que Singapura é uma metrópole com uma população comparável a áreas metropolitanas e cidades como Rio de Janeiro, Toronto, Barcelona e Filadélfia. Mesmo sendo uma cidade enorme, em 2022 houve um total de sete homicídios em Singapura. Sete, isso mesmo. Dá para contar nos dedos. Em Toronto, nesse mesmo ano, houve 73, ou seja, dez vezes mais homicídios, sem contar outros crimes. Aqui vão mais dois exemplos. Em Filadélfia, nos Estados Unidos, nesse mesmo ano, houve 514 homicídios. E na área metropolitana do Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, houve 1.784. Até que Toronto não está tão mal assim, né? É claro que Singapura, diferente do Rio de Janeiro, é uma cidade-estado com controle de passaporte. Mas, ainda assim, sete homicídios contra 1.700 para cidades com tamanhos e populações semelhantes é algo realmente preocupante. Já nos Estados Unidos, municípios e estados têm mais autonomia que no Brasil. Mesmo não tendo uma fronteira com controle de passaporte como Singapura. Mesmo considerando isso, 514 homicídios contra sete é difícil de justificar. Isso considerando apenas homicídios. E quanto aos outros crimes, e quanto a pequenos delitos, como batedores de carteira e golpistas, tão comuns e tão tolerados em Barcelona e Paris, por exemplo. Aqui em Singapura, eles não se criam. E quanto a usuários de substâncias, se é que vocês me entendem, bem, Filadélfia, nos Estados Unidos, passa por um problema gravíssimo com essa epidemia, sendo muitas vezes chamada de cidade dos zumbis. Esse é outro problema normalizado no Ocidente, que em Singapura você simplesmente não vai ver. Mas, e quanto às drogas leves e recreativas, dá pra fumar uma ervinha igual a galera faz em Amsterdã? Não, pessoal. Em Singapura, a mera posse da bendita ervinha fedorenta pode resultar em multa ou prisão. Bem-vindos à Ásia, uma região traumatizada até hoje com a Guerra do Ópio. Ah, e quanto à posse de armas de fogo, esquece. De acordo com a Small Arms Survey de 2017, Singapura é quase tão restrita quanto o Japão no quesito porte de armas. Mas, convenhamos, portar armas pra se defender do quê ou de quem em Singapura. Eu até aproveito para dar uma cutucada construtiva no pessoal polarizado politicamente. Aqui, o cara de direita não pode portar armas de fogo e o cara de esquerda não pode fumar a sua ervinha. Mas, ao mesmo tempo, o cara da direita vai amar as políticas duras contra o crime, enquanto o cara de esquerda vai amar as políticas de distribuição de renda através de moradias públicas. É provável que ambos viverão felizes e seguros em Singapura, pois aqui as coisas funcionam. Singapura não está nem aí para essa polarização ideológica do Ocidente. Aqui, ao contrário do Brasil e Estados Unidos, não há um extremo do espectro ideológico dizendo que a Terra plana é controlada por reptilianos, enquanto o outro extremo prega que há 300 gêneros e que o homem engravida. Aqui, universidades, a mídia, políticos e cidadãos estão preocupados com discussões mais práticas que vão resultar no que realmente importa, o bem-estar dos cidadãos. Sim, é claro que Singapura é uma cidade-estado com controle de passaporte e isso facilita a segurança. Porém, Singapura é um grande hub com um influxo enorme de pessoas de baixa renda cruzando a fronteira diariamente da Malásia e centenas de navios e aviões chegando com pessoas e mercadorias diariamente. Enfim, vamos continuar o passeio por Singapura e mostrar mais algumas cenas inéditas que eu não mostrei nos vídeos anteriores. Acabei de largar essa mala aqui. Os ladrões aqui deram mole, ninguém pegou, mas claro. Também acabei de escutar aqui no alto-falante eles dizendo que se você vê alguém suspeito ou um objeto suspeito, por favor, reportar às autoridades. Então, é melhor eu pegar a minha mala e fazer esse experimento em outro lugar. Assim, o lugar é absurdamente bonito, repleto de natureza, tem uma infraestrutura, uma arquitetura invejável. Claro, está numa posição privilegiada para o comércio global. E, ainda assim, sendo um lugar rico, você pensaria se há dinheiro, há ladrões? Só que não. Então, ressalvo inicial aqui, é claro que em algum lugar vai ter ladrão. Se há seres humanos habitando um lugar, é óbvio que alguém ali vai ter más intenções. Mas, qual que é o mais próximo que a gente pode chegar de um país sem ladrões? E, cara, Singapura, onde nós estamos agora, certamente é um país que vai estar ali no top 5. Talvez aí junto com o Catar e com os Emirados Árabes. Passamos aqui por debaixo da ponte. Em outros lugares do mundo, seria uma experiência bem diferente passar por um lugar assim. Mas aqui em Singapura é incrível, que até um lugar meio escondido, onde ninguém vê, está bem limpo. Até algumas bicicletas ali, na escuridão. Um pessoal ali comendo e jogando. Está escuro aqui, vocês não vão conseguir ver direito, não sei até onde a câmera vai compensar. Mas tem umas bicicletas aqui, de boa. Singapura também desafia nossos conceitos sobre imigração. Aqui, mais de 30% são imigrantes. Muitos vêm de países mais pobres, como Malásia, Filipinas e Indonésia. Ou seja, Singapura em si já é um país multiétnico. E com a alta porcentagem de imigrantes, expatriados e turistas, ainda assim, Singapura não reclama, não vira bagunça e não sofre nenhum aumento na criminalidade. Por que cidades europeias não conseguem manter a mesma harmonia e segurança, mesmo tendo um número menor de imigrantes comparado com Singapura? Será que o pequeno tamanho de Singapura explica tudo? Então, se o segredo é o pequeno tamanho do país, então por que a Irlanda tem enfrentado tantos problemas com integração de imigrantes? A Irlanda também é uma ilha. Claro, tem mais espaço, muito espaço vazio, mas a sua população total é comparável à de Singapura. Ao contrário de outros países europeus, a Irlanda não tem nenhuma dívida histórica de ter colonizado nenhum país. E mesmo assim, os experimentos com o multiculturalismo não parecem estar dando muito certo na Irlanda. Por que o multiculturalismo funciona tão bem em Singapura, Dubai e Kuala Lumpur, mas fracassa epicamente em Dublin, Paris e Estocolmo? O que a Ásia tem que a Europa não tem? Gostaria muito de aprender com os comentários de vocês. E agora vamos continuar com mais algumas cenas aleatórias que eu fiz lá em Singapura. E aqui em Singapura há muitas regras. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Talvez, sem querer, eu bulei uma das regras sem saber, porque lá na nossa acomodação, eu vou até mostrar para vocês aí o que está escrito atrás da porta. Muitas coisas que você não pode fazer. Claro, o bom senso, tipo, você não pode fumar, não pode fazer festa, levar pessoas não autorizadas. Até aí tudo bem, porém você não pode levar para lá. Vem cá que eu vou mostrar. Você não pode levar para lá a fruta fedorenta chamada durian, que é muito comum daqui do sudeste asiático. E quase que a gente fez isso, porque a gente não imaginou que era proibido. Felizmente não fizemos, porém, eu comprei esse chocolate aqui de Singapura. Dá um zoom aí. Esse chocolate aqui, ele tem esse sabor dessa fruta aqui. O negócio é fedorento, mas é bom. Será que esse vídeo é a confissão de um crime? Será que isso aqui conta como, sei lá, uma atividade não autorizada? Agora eu vou ter que pagar uma multa de 500 dólares? Pelo chocolate, sabor durian, fruta fedorenta? Olha, eu espero que não, sinceramente, viu? Ah, e aqui em Singapura também tem menos frescura. Acabamos de sair agora, talvez aí do shopping mais caro, ou pelo menos um dos mais caros do mundo. Logo ali, ó, loja da Apple. E assim, a gente entra lá de chinelo, de vestido de qualquer jeito e tem várias pessoas. Tem até aqui alguns bilionários caminhando por aí, que você olha pra eles e você não acha que é um bilionário. Você pensa que é um cara qualquer aí, né? Porque não parece. Então, assim, aqui as pessoas não jogam muito, assim, pela aparência, porque o cara mal vestido ali, né, de chinelo, pode ser um bilionário. Enquanto que aquele outro que veio de algum lugar do mundo, né, onde as pessoas tentam parecer mais do que são, ele pode estar lá com uma roupa cara, talvez, e ele pode ser simplesmente uma pessoa de classe média que tá se endividando pra se exibir. Então, é legal ter isso aqui em Singapura, né? As pessoas não julgam muito, assim, pela aparência. Aquele cara ali sem camisa tem que tomar cuidado, hein? Porque, se eu não me engano, isso é contra as regras. Lá no meu outro canal, eu fiz um vídeo onde eu falei sobre como uma cidade brasileira poderia replicar o sucesso de Singapura. Infelizmente, esse vídeo sofreu um shadowban tão pesado que eu tive que, literalmente, pagar para o YouTube avisar meus inscritos interessados que o bendito vídeo existe. Pois é, a ideia parece fantasiosa, mas se o Brasil copiasse alguns aspectos da China, Portugal, Estados Unidos e El Salvador também, isso aumentaria as nossas chances de ter uma Singapura no Brasil. Qual cidade poderia se tornar uma Singapura brasileira? O que seria necessário fazer para que isso acontecesse? Teríamos que dar um reset no Brasil? Para descobrir, é só assistir esse meu outro vídeo lá no meu outro canal. Mas, antes de colocar esse vídeo aí na tela para você clicar e assistir, aqui vai uma mensagem importante. Eu frequentemente contrato serviços de freelancers para fazer edição de imagem, edição de vídeos, sites, páginas de venda, SEO, pesquisa, escrita, tráfego pago e muito mais. Se você quer aprender como fazer trabalhos assim e outros, para ganhar em real, em dólar, trabalhando da sua casa ou viajando, então entre no nosso grupo do WhatsApp agora, pois daqui uns dias, esse grupo vai sair do ar. Lá, nós também vamos mostrar as profissões do momento para você trabalhar online. Isso não é cassino, nem pirâmide, nem nenhuma maracutaia do tipo. De fato, se você entrar na plataforma da KeepNomad e se aprofundar e seguir os passos e mesmo assim não obtiver resultados financeiros, a KeepNomad vai te dar 500 reais pelo seu tempo perdido. E essa não é uma promessa que qualquer um consegue fazer. O link está destacado aqui embaixo. E aquele tal vídeo sobre Singapura, que foi censurado pelo YouTube, aparece na tela agora. E aí E aí E aí E aí